O novo ZOE está equipado com uma câmara de marcha atrás para facilitar as manobras. Esta câmara está situada no portão traseiro do veículo e ativa-se automaticamente ao engrenar a marcha atrás. A câmara a envia uma imagem da zona por trás do seu veículo para o ecrã do EasyLink. A imagem inclui linhas orientadoras em três cores de modo a indicar as distâncias relativamente aos para-choques. A cor verde indica uma distância de cerca de 1,50 m, a cor amarela uma distância de cerca de 70 cm e a cor vermelha uma distância de cerca de 30 cm. Por último, serão apresentadas linhas de trajetória azul que representam a direção que o novo ZOE seguirá de acordo com o ângulo de volante aplicado. É possível configurar algumas definições da câmara de marcha atrás, como, por exemplo, a luminosidade, o contraste e a cor, ou até desativar as linhas orientadoras. Para tal, no ecrã do EasyLink, selecione Definições Veículo Assistente de estacionamento Câmara Quando a câmara de marcha atrás está ativa, é igualmente possível alterar as definições utilizando este atalho. Para garantir o seu funcionamento, certifique-se de que efetua a manutenção da câmara e a mantém limpa. Certifique-se também de que o portão traseiro está bem fechado. Não se esqueça que a câmara de marcha atrás não deve substituir a vigilância do condutor. Preste sempre atenção e tenha cuidado para executar as manobras da melhor forma possível.